A partir de agora nós passamos a acompanhar a reunião extraordinária desta manhã que tem dois projetos na pauta. O primeiro trata do impedimento da apreensão de veículos durante a pandemia pelo não pagamento dos impostos pelo prazo de 120 dias. A outra proposta trata da prorrogação do estado de calamidade pública em oito municípios mineiros. Vamos acompanhar. Ata da quarta reunião ordinária da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura, 8 de fevereiro de 2022. Na presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 10 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Antônio Carlos Arantes, doutor Jean, Alencar da Silveira, Tadeu Martins Leite e demais deputados, compondo o coro. A deputada Ana Paula Siqueira, segunda secretária doca, procede à leitura da ata anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Dalmo Ribeiro Silva, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados o projeto de resolução número 163-2022, os projetos de lei números 3.446, 3.449, 3.454, 3.456, 3.466 e o projeto de lei 3.473-2022. Os requerimentos números 10.227-2021 e 10.247, 10.264, 10.324 a 10.333, 10.335 a 10.337, 10.339 a 10.343, 10.345 a 10.365, 10.367 a 10.369. A 10.373 de 2022 e o requerimento ordinário número 1.194 de 2022. O requerimento número 10.316 de 2022. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de educação e de segurança pública e das bancadas, MDB, PSD, PV, PSL e das representações partidárias PTB, Republicano, Cidadania, PDT, DEM, PATRI e PRTB. Proferem discursos os deputados Cristiano Silveira, Arlen Santiago e Carlos Pimenta. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando que os projetos de lei números 1.885 e 1.904 de 2020, que haviam sido encaminhados ao Colégio de Lides, sejam anexados ao projeto de lei 1.837 de 2020, por guardarem semelhança entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 10.325 a 10.332, 10.335 a 10.337, 10.339 a 10.343, 10.345, 10.346, 10.348, 10.350, 10.351, 10.353 a 10.356, 10.360 a 10.365, 10.369 a 10.371 e 10.373 de 2022, e da ciência das comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões de Educação e de Segurança Pública e pelas bancadas do MDB, PSD, PV, PSL e pelas representações partidárias PTB, Republicano, Cidadania, PDT, DEM, Pátria e PRTB, estas indicando o deputado Inácio Franco como líder da maioria. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos números 10.035 e 10.037 de 2021, este na forma do substitutivo número 1, 10.038 de 2021 na forma do substitutivo número 1, 10.041, 10.076, 10.077, 10.080, 10.084, 10.104 e 10.105 de 2021. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a extraordinária de amanhã, dia 9, às 10 da manhã, às 10 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levante-se a reunião. É esta a ata, presidente. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste, portanto, dou a prora aprovada. A presidência esclarece que a reunião será realizada nos termos da deliberação da mesa número 2.781 de 2022 e do regimento interno, observando-se as seguintes diretrizes. O acesso a plataformas 1 se dará pelo aplicativo do Silégio. As deputadas e deputados devem usar exclusivamente a plataforma Silégio para registro de presença, inclusive para a recomposição de coro. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta pelo prazo de 10 minutos, nos termos do artigo 264 do regimento interno. Para tanto, devem se inscrever pela plataforma Silégio na aba Reuniões barra Plenário. Não é admitido a parte no encaminhamento de votação nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do regimento interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Silégio. Os pareceres de redação final serão submetidos à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silégio em única chamada. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para declaração de voto pelo prazo de 5 minutos nos termos do artigo 254 do regimento interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Silégio. Para arguir questão de ordem, nos termos do artigo 166 do regimento interno, os parlamentares devem se inscrever pela plataforma Silégio na aba Reuniões Plenário. Será cancelada a inscrição do deputado, que chamado não estiver online no sistema de comunicação remoto utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar escrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que o pronunciamento esteja sendo feito. Nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda parte da reunião com apreciação da matéria constante da pauta. Votação em turno único do projeto de resolução número 163 de 2022 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, ou sua prorrogação nos municípios que menciona. Aferido o caráter de urgência pelo colégio de líderes, passa o projeto a tramitar em turno único nos termos da deliberação número 2781 de 2022. Nos termos do inciso 4º do artigo 3º da deliberação 2781 de 2022, a presidência designou relator da matéria o deputado André Quintão e indaga de vossa excelência se está em condições de emitir o parecer. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Os prefeitos dos municípios de Araguari, Barão de Cocás, Belo Horizonte, Bocaiúvo, Buenópolis, Conceição da Barra de Minas, Extrême, Itanha do Ouro Branco e Passa 20, enviaram atos normativos que declaram ou prorrogam o estado de calamidade pública nos respectivos municípios em razão da pandemia de Covid-19 causada pelo coronavírus para os fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 4 de maio de 2000, distribuída a matéria à mesa da Assembleia para aparecer nos termos da decisão da mesa de 9 de fevereiro de 2021, esta concluiu pelo reconhecimento do estado de calamidade pública ou de sua prorrogação nos referidos municípios por meio de projeto de resolução em epígrafe. Publicada na edição do Diário Legislativo em 9 de fevereiro de 2022, o projeto foi considerado de caráter urgente e incluído na ordem do dia para deliberação em turno único, nos termos do artigo 3º da deliberação da mesa 2781 de 27 de janeiro de 2022. Cabe agora a este relator designado em plenário pelo presidente emitir parecer sobre a proposição e respectivas emendas nos termos do artigo 3º da mesma deliberação da mesa. Os municípios de Araguari, Barão de Cocás, BH, Bocaelvo, Benópolis, Conceição da Barra de Minas e Itaiandu, Ouro Branco e Passavente, que já tiveram reconhecidas por resoluções desta casa suas declarações de estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 solicitaram a ratificação dos atos normativos municipais que o prorrogam. O prefeito do município de Extrema, por sua vez, solicitou o reconhecimento do estado de calamidade pública que declarou em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19. Inicialmente, cabe observar que o projeto de resolução é um instrumento legislativo adequado para, conforme o artigo 194 do regimento interno desta casa, regular matéria de competência privativa da Assembleia, como é o caso do reconhecimento de estado de calamidade pública, bem como de sua prorrogação para fins de incidência do disposto do artigo 65 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. A propósito, a apreciação deste Parlamento está restrita à finalidade prevista no referido artigo. Segundo tal dispositivo, enquanto perdurar a situação de calamidade, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições referentes à recondução. A. Da despesa total com o pessoal aos limites percentuais da receita corrente líquida estabelecida na LRF para cada poder ou órgão. Artigos 23 e 70. E B. Da dívida consolidada aos seus limites. Artigo 31. Além disso, o município será dispensado do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho prevista no artigo 9º da LRF. Nos termos do artigo 65 da mencionada lei, esses são os únicos efeitos que demandam o reconhecimento da ocorrência da situação de calamidade pública por parte desta Casa. Trata-se de medida necessária em face da persistência do cenário instaurado pela pandemia do coronavírus, uma vez que seus impactos transcendem a saúde pública e afetam a vida de toda a população. O Decreto Federal nº 7257, de 4 de agosto de 2010, em seu artigo 2º, inciso 4, conceitua calamidade pública como uma situação anormal provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público doente atingido. Por meio da Resolução 5529, de 25 de março de 2020, essa Casa reconheceu a situação de calamidade na esfera estadual, ratificando o decreto do governador. Diante da transmissão sustentada do Sars-CoV-2 no Brasil e no Estado de Minas Gerais, este Parlamento reconheceu, por meio das Resoluções 5558, de 11 de fevereiro de 2021 e 5573, de 12 de julho de 2021, a prorrogação do estado de calamidade pública no âmbito do Estado, no período entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2021. Paralelamente, a partir da submissão pelos prefeitos de atos normativos que declararam ou prorrogaram o estado de calamidade em razão da pandemia de Covid-19 em âmbito local, esta Assembleia reconheceu a situação de calamidade também nos municípios, uma vez que as ações de saúde exigem a atuação desses entes. Como fundamento para a prorrogação do estado de calamidade pública até 31 de março de 2022, o prefeito de Belo Horizonte apontou que, apesar do grande avanço da campanha de vacinação, subsiste a necessidade de adoção ou manutenção de medidas emergenciais de enfrentamento da pandemia em razão da proliferação da variante Ômicron, que tem se mostrado mais infecciosa, causando nova elevação nos indicadores epidemiológicos e de ocupação de leitos. A propósito, o Boletim Epidemiológico e Assistencial nº 453-2022, de 7 de fevereiro de 2022, da Secretaria Municipal de Saúde, registrou que 82,6% da população da capital já foi vacinada com a segunda dose ou com a dose única, enquanto 33,3% da população recebeu dose de reforço. Com relação ao número de novos casos, o Boletim apontou que a incidência acumulada nos 14 dias anteriores à publicação do informe, 371,2 novos casos por 100 mil habitantes, encontra-se muito acima do limite superior da taxa de baixo risco, 20 novos casos por 100 mil habitantes, enquanto os índices de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria estão em faixa de alerta 83,3 e 68,2, respectivamente. A Secretaria de Estado da Saúde, por sua vez, em seu Boletim Epidemiológico de 8 de fevereiro de 2022, registrou 2,906,996 casos confirmados de COVID-19 e 57.950 óbitos causados pela doença no Estado até esta data, sendo Belo Horizonte a cidade mais atingida, com 313.776 casos confirmados e 7.197 óbitos. É sabido que as capitais dos Estados, em razão do número de habitantes e pela maior circulação e concentração de pessoas e atividades comerciais e industriais, são especialmente afetadas pelos impactos sociais e econômicos causados pela pandemia. Contudo, o combate à pandemia de COVID-19 no território mineiro depende da atuação de todos os municípios, cujas contas públicas se encontram comprometidas em razão da diminuição do nível da atividade econômica. Diante da permanência dos efeitos da pandemia na capital e em todos os Estados e das circunstâncias fáticas em que os municípios se encontram, tanto no que tange à saúde pública, no que diz respeito aos aspectos econômicos e sociais, não restam dúvidas da necessidade de se manter o reconhecimento da pandemia de COVID-19 como uma situação anormal e calamitosa. Entretanto, considerando o avanço da vacinação e o aprimoramento das medidas de prevenção e controle da doença e terem visto o caráter excepcional da calamidade pública prevista no artigo 65 da LRF, parece-nos prudente restringir o referido reconhecimento até 31 de março de 2022, sem prejuízo, evidentemente, da possibilidade de novas prorrogações no futuro, caso a necessidade seja constatada. Portanto, entendemos pertinente e necessário reconhecer até 31 de março de 2022 o estado de calamidade decretado pelo município de Belo Horizonte e pelos demais municípios mencionados no relatório deste parecer, com vistas a viabilizar que os poderes executivos locais aloquem maior volume de recursos para o enfrentamento da crise. Conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de resolução número 163-2022, em turno único, na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado André Quintão. A presidência, portanto, agradece ao deputado André Quintão e vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Solicito às deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para a votação da resolução 163-2022 da mesa da Assembleia, que reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 ou a sua prorrogação em vários municípios mineiros. Portanto, solicito a todos que acessem a plataforma para o início da votação do projeto de resolução 163-2022. Vamos submeter à matéria, portanto, exclusivamente à votação pelo processo do Cileges, através da plataforma do Cileges. Em votação o projeto. Em votação. Os deputados votam neste momento o projeto de resolução 163-2022 da mesa da Assembleia. Por meio dele, a Assembleia reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 ou prorroga em oito municípios. Durante o estado de calamidade pública, os gestores têm mais facilidade em dar uma resposta ágil à população. Por exemplo, no caso da Covid-19, os prefeitos podem, por exemplo, comprar insumos hospitalares de forma mais fácil e também fazer a contratação de profissionais em caráter de emergência. Por isso é importante o reconhecimento ou a prorrogação do estado de calamidade pública. É o que a Assembleia de Minas faz neste momento por meio deste projeto em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados seguem votando o projeto de resolução 163-2022 de autoria da mesa da Assembleia, por meio do qual a Assembleia reconhece o estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19 ou prorroga em oito municípios. São eles, Araguari, no Triângulo, Barão de Cocás, na região central, Belo Horizonte, na região central, Bocaiúva, na região norte, Buenópolis, na região central, Conceição da Barra de Minas, também na região central, Itanhandu, na região sul, e Ouro Branco, na região central. Os deputados seguem votando, a votação acontece de forma semi-presencial, parte dos deputados está aqui no plenário, outra parte segue votando por meio do Cileges, a plataforma virtual, para esse tipo de votação, em função da pandemia de Covid-19. Vamos conhecer o resultado da votação. votaram sim 49 senhoras e senhores deputados, votaram não três senhoras e senhores deputados, uma deputada votou em branco. Registro voto sim do deputado Ulisses Gomes e também o voto sim da deputada Rosângela Reis, portanto, e também do deputado Raul Belém, portanto, votaram sim 52 senhoras e senhores deputados, não três senhoras e senhores deputados, em branco, uma deputada. A presidência suspende a presente reunião e convoca os líderes à presidência para entendimentos. Em seguida, retornaremos às pandemias de Covid-19, ou sua prorrogação nos municípios que menciona... Olá, boa tarde, uma hora, dezesseis minutos. Nós voltamos a transmitir a reunião extraordinária de plenário. Votação em turno único do projeto de lei número 1837 de 2020, do deputado Alencar da Silveira Júnior, que dispõe sobre a proibição de apreensão de veículos durante a pandemia de Covid-19 no Estado, aferido o caráter de urgência pelo Colégio de Líderes, passa o projeto a tramitar em turno único, nos termos da deliberação 2.781 de 2022. A presidência informa que, na ausência do relator do projeto de lei número 1837 de 2020, deputado Tiago Cota, a presidência passa a apreciação do parecer de redação final do projeto de resolução 163 de 2020. A presidência designa relator o deputado André Quintão para emitir o parecer de redação final do projeto de resolução número 163 de 2022 e indaga se V. Exª está em condições. Sim, presidente. Com a palavra o relator deputado André Quintão. Opino por dar a proposição à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. A presidência vai submeter o parecer de redação final do projeto de resolução 163 de 2022 à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cilege. Solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cilege para a votação do parecer de redação final do projeto de resolução 163 de 2022. Portanto, vamos colocar em votação o parecer de redação final. Em votação. Os deputados agora votam em torno único o parecer de redação final do projeto de resolução 163 de 2022. De forma plenária, deputadas e deputados, estamos votando o parecer de redação final do projeto de resolução 163 de 2022 em chamada única. Portanto, aqueles que estiverem acessando, por favor, registrar o seu voto porque teremos uma única chamada de votação para o projeto do parecer de redação final. votaram sim 26 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o parecer de redação final do projeto de resolução número 163 de 2022. A presidência informa que foi cumprido o objetivo da convocação, portanto, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.